A CIDADE NO BRASIL 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 Emília? Emília? Nossa senhora! Você não vai deixar de lado toda essa tristeza, essas lágrimas não? Não estou triste não, minha mãe Então por que você não para de chorar? Nada não Que coisa insuportável Uma mãe cuidadosa Faz tudo pela felicidade da filha E ela paga assim, se descabelando de tanto chorar Espera pra ver se você tiver filhos desobedientes assim Não sou desobediente Vou fazer o que você quer Só que eu tenho sentimentos Então por que você não para de chorar, Emília? A minha mãe é aqui Tão mal em ser filha Não, é mal nenhum Só que eu não tenho inclinação para isso Inclinação? Inclinação, Emília? Inclinação você teria por um francelho qualquer? Um jogador de cartê? Frequentador de bailes? Dançarino de polca? Essas inclinações sim que fazem muitas meninas se perderem Eu que sei o que me convém E você vai ser freira sim Eu vou ser freira Mas eu vou ser infeliz Tchau 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 Tchau